Gostar, pessoal, o que é isso? Opa! Ah... Ué! E aí, pessoal? Bem-vindo ao canal do Senhor Me Gostar Games. E hoje estamos de volta aqui com o GTA V, galera. E vamos dar continuidade a nossa aventura. Isso aqui está vendendo, cara? Quando será que é? Hum... Não. Tá. Ok. Então vamos continuar com a nossa aventura. Tem mais duas aventuras aqui. Duas missões secundárias para a gente fazer. Vamos lá então. Vamos lá então. Espero que não esteja tão perto. Acho que é o primeiro jogo que eu estou fazendo as missões secundárias, cara. E o pior é que é muito divertido você fazer as missões desse game. Olha, isso aqui emita uma Ferrari. Esse aqui também. Eu vou com esse aqui. Não, esse aqui é um Audi, né? Não, Carmen? Eu estava com você aqui. Ah, velho, ele bateu de qualquer jeito, né? O cara com a moto igual a minha ali, só que vermelha. Ok. O que é isso aqui? Ah, veículo. O veículo é um cacete, velho. Eu não peguei esse veículo, não. Eu provavelmente me vender e conseguir uma grana com ele. Ok. Calma aí, galera. Calma aí. Ok. Ok. Onde você deveria ir? Ok. Onde você deveria ir? Ei! Ei! Onde você está, Sr. Revolutionary? O que? O que? Dr. Christian. Eu estou na roa da Cidade. Eu sou quem. É o único novio aqui. Ah, afetado. Ah, sim. Ah, hé, filho. Ah, sim, sim... Estaremos lá. Eu, ah, não esqueci o que? Estava deputado. Prestater, aquilo. Força com力. Poxa pro 천ar. Ok, o que você quer vir fazer? Mano, esse maluco não sabe até qual ano ele é. Não, não, não. Ah, caramba! Não, não! Ah, isso é o que você fez! O que é isso? 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 Mão, tenho um negócio de carro aqui que provavelmente deve ter carro perto. Então, assim eu acho. Ó, tem um lá. Boa, garoto. Esse carro aqui parece bonzinho, até. Tá com muita cara de se mexer desse carro. O que será que eu vou roubar primeiro, velho? Será que é um helicóptero? Oh, não! Você vai ter um helicóptero! 2,4 km Estamos a 3 km por lugar ainda. Tão de quatro quilômetros. Cinco milímetros. Vai se assassinador! Vem, vencem. Melhor não ir na contramão, não? Me acertei! Se eu não me engano tem uma missão que é aqui, uma Heist na verdade, não é uma missão. Um golpe do online, galera. Ok, estamos chegando, finalmente. Menos de um quilômetro, não. Estou aqui mais ou menos de um quilômetro agora. Obrigado. Eu vou roubar um mini submarino, velho. Eu vou entrar com tudo assim mesmo, dando a cara, se lasque. Bom, solta o silenciador, que é uma boa. Não, nada de barulho. Não, nada de barulho. . . . . Lá, o que? Eu tenho um... O que é o submarino que falamos? Você tem que ajudar... O que é isso? Não se preocupe... Agora, nós dois sabemos o que estou falando... Não te pagas! Tudo bem! Traga-te ao P-400 no P-Western Docks. No meu caminho. Olha... Eu tenho um carro para te trazer para o prédio. O que é isso? O homem do União fazendo um trabalho honesto? Não há nada honesto sobre isso, senhor. Isso é um trabalho de honesto. Se eu ver um... Ei, não estamos nos machucando ninguém. Não. Ninguém, além de... Quem ever owns essa submarina? E os mercenários dos carros? Faça alguma pesquisa. Meriwether Consulting, amigo de Meriwether. Eles estariam em procura para as defasas de direitos humanos se o governo dos Estados Unidos não protegeram todos os seus contratos de qualquer tipo de suit, militar ou civil. Eles são imunos da procuração. Eles comportam como eles são. Muitos, cobram, cobram, Compreende, Comparadores e anabolicos... Hum... 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 Luchos bachos. Olha, eu não sei sobre isso. Oh, você é certo! Você não é! Meriwether são usadas por os ricos, e corretos, e corretos, e corretos, E corretos, E corretos e corretos, e corretos, e corretos. Então, nós vamos gostar de corretos em eles. Oh, ótimo! Eu vou olhar para isso. Ok. Bem, isso é mais assim! Da onde que eu bati, velho? Que mentira. Mas, cara, esse jogo tá muito bonito, velho. Se eu colocar ele primeiro... Nossa Senhora, deixe quieto. O que é isso, mano? Nossa, o bagulho é devagar, hein? Rapaz. Olha lá. Caraca, velho Como é demorado isso aqui Mas nada bom Floyd, você está aqui? Sim, senhor. Eu estou no crânio. A surface, e eu vou trazer você à shore. Ok. Ah, o que você está fazendo? Está terminado! Vamos lá! Vamos lá! Ok, ok. Eu vou ter que dirigir isso aqui ainda? Nossa, velho. Ok, eu estou aqui. Oh, Jesus. Está em torno do corredor, ao longo do navio. Está o subcovar de forma adequada? Vai ficar bem se nós apenas chegamos lá. Você está sendo curto comigo? Não, 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 senhor. Eu estou certamente não sendo curto. Eu não estou acostumado com esse tipo de pressão. Eu não estou acostumado com esse tipo de pressão. Eu estou acostumado com essa pressão. Eu estou acostumado com a energia que vem com isso. Eu não estou acostumado com ninguém. Você me atrasou, controlou e me desculpou. Você não quer fazer um corte? Só que se desculpe. Eu não posso desculpe. Você está roubando meu trabalho e estávando o programa de minha casa. Debra. 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 Se o mal é um momento, vai ficar com gosto. Apenas suas caras caras. Agora sai daqui. Oh, dê-me um descanso. Dirigir. Ok, vamos pegar um carro aqui agora. Mano, se liga. Se liga com o Trevor dirigindo esse carro aqui. Não, velho. Vai estar longe. Vou pegar um carro melhorzinho aí. Puta, vai ser um saco, hein, velho. Vamos digir no jipão mesmo? Porque vai estar longe pra caraca, velho. 9 km. Então vou digir pão. E aí, vamos nós. Vamos lá. Porque pelo que eu entendi, eu tô indo de jipe também, porque pelo que eu entendi, vai ser no deserto, né, que tá aquele helicóptero. Aí tem isso que vocês imaginam. Tô marcando que eu não destrua esse jipe antes de chegar lá, né. Tô marcando que eu não destrua esse jipe antes de chegar lá, né. Beleza, já foi um quilômetro. Beleza, já foi um quilômetro. Tô marcando que eu não destrua esse jipe antes de chegar lá, velho. Oh! Certo que esse caminho que eu tô fazendo é o mais rápido, velho. Não tem o mais rápido, velho. Sai da frente. Nossa, perfeito, velho. Ah, parece que você já tinha um pouco mais rápido. Desculpa aí, garoto, garoto. Isso aqui é sua moto, né? Infelizmente, você vai ter que esperar para rodar o T-train. Esse carro é muito pequeno. Caraca, velho. O que o cara fez? Caraca, velho. Aqui é o parque, né. Cinco. Um. 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 Um Um. 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 Ó, eu tô de boas, tô indo, hein, galera Por favor, não me fechem, não me mate Três quilômetros Encostar o que, rapaz? Menos de um quilômetro, boa Nossa, muito bonito aqui, cara Tem um negócio muito bonito Tem uma subidinha aqui, que eu acho que dá pra gente ir Brincou Vai da merda, vai E aí, galera Nossa Como é que eu vou entrar aí, mano? Nossa E aí, galera Parou Tá louco Cuidado, cadê o meu copo? Cadê o meu copo? Cadê o meu copo? Cadê o meu copo? Caraca, velho Caraca, velho Como é que eu vou fugir desse helicóptero? O que é? O que é? Caraca, velho Caraca, velho Os caras roubaram um helicóptero militar pra fazer um golpe, mano Imagina Só que o helicóptero tá meio variado, né, velho? Deveu muito tiro Caraca, vamos ter um tiro Caraca, vamos ter esse dano? da vez. Anotis que pulso. Não, aí... Pô, tá bom aqui, mano. Tá louco. Maravilha, velho. Agora eu acho que a Heist está pronta, não tá, não? Muito provavelmente. Não sei. Bom, galera, mais é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí se vocês adoraram o favorito do vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, que assim vocês ajudam demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Fica um grande abraço e um até mais. Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal! Fui, pessoal!